Música 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 Tinha que ter mais uma responsabilidade nossa também, porque a gente ia acabar tendo, porém, no fim da sala, no quadro, e então tinha que cuidar com a gente dessa ideia. Só que acabou tendo uma parte que é do LAF, que ele tem a técnica de LAF também, e do Instituto de Matemática. Aí, quando eu levei isso para a equipe, aí cada um deu uma ideia que achou melhor, fazer de uma forma, não tão específica de entender um local aqui, mas só unir as pessoas para se juntar e fazer esse estudo. Aí, até como estava no início, estava o grupo, tinha um grupo aqui, que foi no livro e a professora escreveu, só que mudou para a monitoria solidária, que foi a técnica que deu essa ideia desse nome, e acabou ficando todo mundo preocupado. E aí, como tem um sistema de horário, você vai selecionar qualquer matéria, a gente vai fazer isso. Cada dia mais eu sorprendo com você. Cada dia mais eu sorprendo com você. E aí, você entra num topo dentro dela específico, e outras pessoas também vão comentar que vocês matariam o local próximo. E aí, você teria que dizer, essa iniciativa de, mas também, de fazer uma comunidade de um contexto específico dentro da matéria. Aí, isso seria bem dividido. Tipo, dentro da matéria, tem mais canção. Esse computador, por exemplo, seria análise sintática. Pode ser assim, como assim, aí, essa tabela da matéria sintática, LNC, por exemplo. Aí, vai juntar um grupo só para estudar e fazer questão disso. Isso é só um exemplo. A gente, o a gente tomou como exemplo, o que vai com a matéria da matéria é esse aqui. A gente percebeu que existem músicas dentro da nossa matéria. Então, cada um tomou o tempo, a gente não foi separado. A gente também foi para a matéria, e a gente separou. A gente conseguiu, com o longo do tempo, a gente conseguiu perceber que, na sua altura, a gente via grupos, um rapaz, um rapaz, um rapaz, um grupo de gente, um grupo de exigência de matérias, um movimento, era muito maior. E até isso, a gente pegava uma matéria sozinha, sozinha, e aí não conseguia um instrumento bom. E aí, não estava a ser um quarto, cinco, eu conseguia compartilhar o conhecimento e estudar politicamente. a gente percebe que com muito menos esforço, a gente conseguiu um resultado bem melhor. E aí, por isso, como é que a gente tem? Por mais um tema de esforço, cada um. A gente falou, a gente falou, as pessoas estão na edição, a gente vai melhorar, porque a gente tem mais que se a gente não conseguir melhorar, e a gente vai melhorar, e aí, o meu trabalho, foi a parte de, para a sensibilidade, para os temas visuálticos e tal, e também, ao tempo de ficar, com a mão tremendo muito, e facilidade de acesso para vocês. A gente tem que ser fácil, e eu sei, quando está se... Eu falo, o mesmo, quando pessoas estão entrando numa terra sozinha, como uma terra, que não tinham semestralizado as pessoas, e aí, é um problema, e aí, o corpo maior foi conectado a todos, quando ele toma, também tem que ter um sistema social também. Então, a gente não... Eu falo, o problema, sabe. e auxiliar. Mas a ideia do que corre a mão é para ela, se juntar as pessoas e fazer uma ideia. A matéria que eu sugeri, tem tantas pessoas nesse grupo, aí o grupo de tremoni, as festas já estavam... Estou gravando aqui, já deu, já... Onde gostou? É que tinha um exílio aqui, porque eu tinha esquecido de gravar. E por isso eu tinha um grau aqui, só gravando aqui. Imagina que não tirava tudo, aí ele te mandou depois. Você está daí? Valeu. Você está gravando depois, está gravando já. A ideia é que você está fazendo com o Trello. Ele recolocou o grupo, a gente faz como se comunica o Trello. Só um texto que a gente tem um certo resultado que você pode. Aqui... A gente pode se comunicar com os usuários através do aplicativo. Mas o objetivo não é a gente ter toda a interação por aqui. Ela deve ser comercial. E é uma das coisas onde o usuário vai avaliar a interação com os grupos. Vai dar nota para os grupos, para os usuários saberem se... Eles devem ter uma interação com aquele grupo que eles enfrentariam a nossa cidade. E a gente deve para a gente saber o que vai melhorar a forma que a gente estava estuda. Você vai ter uma interação com o Trello. Ah, sim. Quando eu fiz uma entrevista... Eu falei que eu saí assim, andando no tablo. Aí falei com umas pessoas meio termo ativo. Foi do... O grupo de farmácias dentro da computação. Tudo muito. Tudo muito. Não é? Acho que ele é a computação. Aí eu fui perguntando. Tinha... Até isso. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não estou lembrando. Mas... A síntese geral que talvez seja no artigo. É que as pessoas têm interesse. de formar com as pessoas. Mas... Às vezes ela não sentiu a vontade de... Ver uma pessoa que... Ela acha que possa juntar com ela. Quando ela conhece. Aí também foi um dos pontos. Foi visto que... Com isso daí... Como já tem umas três ou quatro. E já mostra o tipo de interesse dela. Quando puxa ela. Para poder focar também. Estudar também. Você mostra a força que ela está fazendo. O que ela está fazendo. Então eu posso tentar. Isso aí. Tinha uma tela aí de... Você acha que é interessante fazer isso? Todos acham que é interessante. Mas eu acho que... É... A gente... É... A gente... Na maioria mesmo... É... É... Eu acho que na maioria... Dizia que achava interessante. Mas estava só... No programa. Era uma das pernas. Ou... Ou tinha assim... Dizia que você sentia a vontade de estar em grupo. Mas na maioria... Aí... É... Você... Você... Igual de exemplo. Mas você... Estou na sorte de uma área. Que... Enquanto... Aí... A gente... É... 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 E aí que essa era muito a etapa de que eles vinham aqui para o Brasil. E foi que o professor falou, eles saíram para a permissão, era deles, e aí, como não poderia ver, morreram ochentos anos, e aí, como ele falou, eles saíram para o Brasil. Então ali e aí que o professor falou que a gente sabera, que eles vinham às horas deットirünk. Obrigado. 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 Obrigado.